Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item tá disponível agora com 500 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal, galera? É muito fácil, galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick e vai deixar o seu nick do Roblox Depois você vai tá entrando no grupo que tá na descrição aí, o meu grupo do Roblox, beleza? Fez esse espaço, você já tá participando, se você quiser aumentar a sua chance, você vai lá, dá like em outros vídeos, comenta em outros vídeos, beleza? E se você quiser ganhar Roblox só assistindo, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste, ganha ponto e troca por Roblox Tem um vídeo explicando como que funciona lá, e todos os outros links estão na descrição do vídeo Canal da Lê, grupo do Zap, Discord, link do item, link do mapa e todos os outros links que eu vou deixar aqui Porque aqui é bastante link, galera, vai tá tudo aí, beleza? Pra pegar esse chapéu, galera, você vai ter que seguir essa conta, clica nos três pontinhos e segue Vai vir, vai seguir essa outra, três pontinhos, segue também Vai vir, vai seguir essa outra aqui, três pontinhos, segue também Vai vir, seguir essa outra aqui, clica nos três e segue também Vai vir, clica aqui nos três pontinhos e segue também Depois você vai fazer o que? Vai entrar nesse grupo Fez todos esses passos, agora nós vamos entrar no jogo Se você não fizer esse espaço, você não consegue entrar no jogo Aqui nós tá no jogo, galera, tem um temporizador, você não pode ficar parado Tem que se mexer, galera Tem que tá se mexendo Se você ficar a fecar, o cronômetro vai travar Depois que você ficar o tempo aqui Aqui que zerar É só você tá vindo aqui, ó, no item, galera, ó Aí o item vai liberar para o resgate Beleza? Depois que você resgatar, você vai ser expulso do mapa automaticamente Pegou o item aqui, você é desconectado automaticamente, beleza? Já peguei item nesse mapa aqui Então é assim que funciona Depois que você coleta o item aqui, você é expulso Beleza? São 500 cópias aí Então, corre aí, galera, para tentar adquirir Até o momento não tem muita gente, galera É também essa hora, né? Uma hora da manhã Beleza, galera? Quem estiver vendo o vídeo aí Agora vai dar sorte aí para pegar o item Beleza, galera? Todos os links desses são do vídeo E quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau Fui, adios e tchau Fui, adios e tchau